Fala galera, aqui é o Adriano Jiu-Jitsu, estamos com mais um vídeo aqui do For Honor Brasil, hoje nós vamos ensinar para vocês um pouco aí de como jogar de celta, para me ajudar, quem está aqui é o Romulo Bloch, um dos melhores duelistas do PS4, fala aí Romulo, beleza? Beleza, então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aí com o celta, fala um pouco do personagem para a gente Romulo, como ele funciona aí em combate, quais são as características dele, bom, o celta hoje em dia é um dos personagens muito presente no meta, tanto em duelo, tanto do Lu, ele é um personagem que consegue bater muito, consegue causar muito dano em poucos segundos, e também tem uns ataques que consegue isolar o personagem por alguns tempos para causar muito dano em conjunto com outro personagem, certo, então ele é um personagem que tem muito dano, né, ele não tem tanta vida, ele tem uma vida ali mediana, mas em compensação ele é de difícil, de difícil manuseio, certo, então vamos começar aí com o básico do celta, vamos lá, quais são os movimentos básicos dele, bom, o movimento básico dele, vamos começar primeiro pelo sinal tonalista, são o ataque, ataque de corrida, certo, com esse ataque aqui eu simplesmente tiro a mira, vou correr e apertar o heavy-attack, e aperto o heavy-attack, aí ele dá essas duas navadas, né, geralmente usado só para limpar minho mesmo, porque é um ataque bem alto no geral e você consegue pintar o segundo ataque, tá, certo, isso aqui o combate é bem, bem íntimo, tá, vai ser mais liberta,種 música denganuel, ele dá chover, eu sei que tá, olha eu conseguiimeujeujeujeujeujeujeujeujeujeujeujeujeb Cancel ali e eu consigo cancela eles, ok. Que são os que tão ali se movimentam realmente. O ataque fraco dele? Normal. É um ataque muito rápido, em geral. Um ataque pesado. Um ataque que causa muito dano. 35 de dano nos lados e 45 de dano em cima. E ele também tem hiper arma. Quando você me ataca, como eu tenho essa armadurinha branca que sai do personagem, se tu me atacar eu não sou interrompido e o ataque pesado não vai. Ah, entendi. Isso funciona para todos os ataques pesados dele? Qualquer ataque pesado, tirando, precisa falar mais tarde na forma ofensiva. Tá, então aqui na forma da guarda normal qualquer ataque pesado tem essa armadura aqui que não deixa ele ser interrompido. Então, por exemplo, se um assassino vem dar um ataque leve, eu simplesmente solto esse ataque pesado que eu vou acertar ele de qualquer maneira, é isso? Exatamente. Beleza. Beleza. E se a gente tem os combos, são três combos, bem básicos. Ataque fraco, ataque fraco, ataque forte. Ataque fraco, ataque forte. Ataque forte, ataque forte. A postura ofensiva ali. Ataque fraco, ataque fraco e ataque forte. Certo. Ataque fraco, ataque forte. Ataque fraco, ataque forte. Beleza. Lembrando que o segundo ataque pesado dele sempre vem muito mais rápido do que o primeiro ataque. Tá, então sem entrar o primeiro ataque pesado, o segundo vai vir muito mais rápido. Vem bem mais rápido do que o primeiro ataque pesado, certo? Entendi. Isso vai funcionar melhor ali numa situação que o cara tá dois contra um, né? Que o primeiro tem uma violação, né? É, devem ter que prestar atenção. É, devem ter que prestar atenção. É, devem ter que levar dois. O segundo ataque pesado geralmente já vai morrer. É, devem ter que pegar isso. Legal. A gente tem os ataques em esquiva. Que é o Celtic Curse, certo? Uhum. Então você dá esquiva pra frente e aperta o ataque forte. Ele dá essa esquivinha. Ele dá essa esquivinha. Ele dá um dash pra frente e mais o ataque forte. Ele dá... Ele é um top heavy normal ou ele tem alguma diferença? Não, ele causa menos danos. Menos danos. Ele causa menos danos do que o top heavy normal aqui. Ele também consegue... Também pode trocar de lado. É só você fazer o mesmo movimento. Só que durante a animação você bota a guarda tanto pra direita, tanto pra esquerda e faz o ataque pesado, certo? Ele também tem uma outra forma de cancelá-lo, só que a gente vai falar isso mais tarde. Primeiro, a gente tem que falar da forma ofensiva dele. Tá, então eu posso matar todos eles. Ele também tem uma outra forma de cancelá-lo, só que a gente vai falar isso mais tarde. Sim, sim, sim. Fora nesse modo aqui de defenso de guarda normal. Tem mais algum movimento ou já acabou todos? Acabou todo. A gente pode também falar do ataque R do ataque fraco dele que eu vou falar depois. E você consegue dar um crush em counter com ele como se fosse um ataque por cima do order. Tão vamos aproveitar porque ele faz o modo guarda agora. Pra mim fazer esse movimento é só eu apertar o ataque leve, como se fosse enquanto o ataque vai vindo, ao invés de dar um ataque forte pra dar um Perl, você dá um ataque leve. Tá, agora esse Crush Encounter, ele dá muito dano? Quanto de dano ele dá? Ele é igual do Orochi, do Guardião ou não? O Orochi não tem um Crush Encounter também? É, tem um D-flat, né? É, D-flat. E ele dá cerca de 25 de dano agora. Então não é tão forte quanto o do Guardião, né? Sim, ele é tão forte quanto parece. Mas é uma opção mais viável do que o Perl, visto que a gente vai falar futuramente que o Perl dele não garante muita coisa, né? Tá. É... Só que é muito mais útil ele usar isso num ataque pesado do que num ataque leve, porque num ataque leve ele consegue mais opções ainda que a gente vai falar mais tarde. Beleza, então vamos lá, segue o... Vamos seguir com os... O que a gente vai falar agora, que é na parte mais avançada um pouco dele, é a forma ofensiva, que é quando você segura o ataque pesado. Então eu apertei o ataque pesado e segurei, ele entra dessa forma ofensiva aqui, né? Qual é a diferença? É uma execução. Não tem nada mais avançada. É... É muito usada mais pra dar interrupt mesmo, do que tentar causar dano, que causa um dano muito baixo, tipo 10 de dano máximo. Então tem até o último cair. É 10 de dano, por aí. O ataque pesado dele. Em todas as direções agora vão causar apenas 40 de dano. Apenas... E ele é embloqueado, né? Ele ganha essa característica específica. É embossiável, mas você perde também o seu hyperarm. Então você consegue se interromper. Ah, entendi. Ah, entendi. Então agora eu já tenho que soltar ele com mais certeza. Posso soltar a qualquer momento. Mas não pode soltar quanto vai levar um interrupt desses aqui. Vai perder. Certo. Ele tem o remoto dele. Que é quando você afeta o botão de emote. Na forma opção em cima. Certo. Muito útil. E por mais que seja banal, ele é um pouquinho útil, cara. Só que não é tanto. Ele consegue ser invadido. Tá, esse... É um emote específico só do Celta, né? Os outros personagens. Só do Celta. Não pode mudar ele também. Ele é só esse... Só esse mesmo. É, porque assim... É, porque assim... O título de curiosidade. O emote normal é esse daqui, ó. Né? Agora, em forma ofensiva, ele ganha esse emote a mais aqui. E serve ali mais pra... Pra distrair o amigo. Na hora de... Antes de você soltar algum golpe. Uhum. Ele tem... Ele tem... Os ataques. Que é quando você aperta... A quebra de guarda. Que é esse título aqui. É só apertar o botão. O quebra de guarda. O Rebo gulham! É só apertar o botão. O quebra de guarda. O quebra de guarda. O quebra de guarda. Gebru helps is hySHALA for a meta de guarda. Deja na tela de guarda. Quite a clara. DONNA практически não ta wanna許. Você encontra qualito vídeo separado? Federal. O outro ataque é quando você bota o seu personagem como se fosse andar pra trás e aperta o botão de quebra de guarda que ele vai dar esse agarrão. Isso não é um julgamento, é uma indorma classe! Ele também garante o ataque pesado. Então eu só fico segurando ali, coloquei pra trás, eu coloquei pressionado e aí eu solto antes de você levantar, que você vai garantir o ataque totalmente safe, totalmente garantido, certo? Como eu ia falar ainda, recapitulando agora, essa espirinha aqui do céu que a gente ia falar, ela também consegue ser cancelada por essa forma possível, certo? É só você dar o dash pra frente, apertar o R2 e segurá-lo em vez de simplesmente apertá-lo. E qual qual, assim, a princípio, porque se eu vejo isso aqui eu já acho que o cara vê e eu já vou preparar aquele parry ali, né? Dá pra fazer alguma coisa daí, por exemplo? Sim, porque uma coisa que pouca gente sabe, o Celta, quando ele entra na forma ofensiva, As suas esquivas partem de 600 mil segundos, que é de que o personagem dá 400 mil seguindo, então ele consegue esquivar muito mais rápido do que qualquer personagem. Aham. Com osvos, quando ele vocês começaram a fazer um ataque, você já entrar, já escolher, vai dar um chute, um... Um agarrão também, um agarrão também. Então, a pessoa vai ver que vai ter um ataque, você já entra, já escolher, vai dar um chute. Um agarrão também, um agarrão também, um agarrão. Então, isso já é uma forma de uma finta, né? Então, isso já é uma forma de uma finta, né? Ah, entendi. Porque é o seguinte, quando eu faço aqui o cara for dar o parry, eu dando esse dash eu já consigo escapar do parry que ele daria, né? Sim, você não vai conseguir escapar do R2, ou às vezes não arria o cara. Aham. Sim. Ou, e você já consegue dar o risco e dando o ataque soldado. Beleza. Tá, vamos voltando para a forma ofensiva que mais temos de fintas aqui. Bom, na forma ofensiva você tem algumas fintas, certo? Você consegue fintar o ataque, o ataque bloqueado normalmente, tá? Se é uma finta normal né, eu solto ele e aperto e cancelar, só que você só para cancelar. Só que ele sai do mundo afentivo. Eliminem o máximo que puderem deles. A outra finta dele é o ataque fraco, o ataque forte, para quebra de guarda que você vai sentar o bloqueado do R2, que deve ser no 40 de dano. Tá, então eu faço o que eu vou soltar, né? E no meio dos, eu aperto o meio dos, antes de sair o golpe, não preciso cancelar nada. Eu só solto o heavy ataque e aperto o guard de guarda. E eu peço que você vai fazer. Toma Glace! Toma Glace! Temos a outra finta, que é do chute pro agarrão. E é só fazer os mesmos movimentos. O que estão fazendo? Quebra de guarda e logo em seguida, o movimento assim, o movimento assim, o movimento assim, pra trás e quebra de guarda. Toma Glace! Toma Glace! E eu vou dar o guard de guarda pra trás e guarda-lo. Aí ele faz isso. Temos a outra finta dele, que não é muito útil, não é tão utilizada também, já que ele gasta tanta estamina, é o ataque pesado pro chute pro agarrão. Toma Glace! É, gasta a metade da estamina. Toma Glace! É, só que se eu mandasse o ataque pesado também, já gastava mais estamina. Toma Glace! Tá, então vamo lá. Então, o ataque pesado... Opa! Peraí, deixa eu voltar a minha estamina aqui, senão vou... Ó! Vou lançar todo esse sangue pra te conectar. Tá feitando. Dorma glass! Peraí... Continuem! Vão em seguida, o ataque pesado, normal. Com o estilete aqui pra um agarrão. Beleza. Esses são... Todos os movimentos normais dele. Agora a gente vai falar do... Das quebras de guarda. Que que ele garante ou não. E dos parrys, certo? Certo, tem aquele esqueminha lá que você tinha me falado... Do emote aqui pra diminuir o tempo de reação do Light Attack. Enfim... É... Esse emote, como eu esqueci de falar... É... Ele pode... Ele não é tão... Ele não é tão inútil como as pessoas pensam... Porque quando você fica trocando de guarda... Na posição... Na forma ofensiva... É muito visível como... A forma que você troca de guarda, certo? Sim, sim. Uma espada desse tamanho aí... É, né? E os seus ataques leves... Você demora muito mais tempo... Do que o normal... Pra conseguir trocar de direção dos ataques... E realizá-los, certo? Uhum... Com esse emote, você consegue... É... Disfarçar... Pra onde sua guarda está vindo... E mandar um ataque leve muito mais... Muito melhor... Porque você não vai... Conseguir saber de qual direção ela vai vir, certo? Tá, faz aí pra galera ver... A diferença da velocidade... Se eu solto o emote... É quase instantâneo... Vem um ataque leve, né? É quase instantâneo... É... É... A forma que ele... É... Troca de guarda... É... Troca de guarda... Ah, entendi... Então... Troca de guarda... Troca de guarda... Eu dou o emote... E já solto o leite de ataque... O emote... Troca o lado da guarda... É... Quase nem vê de onde vem, né? É... É... Um negócio que eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Sempre que ele consegue desmascarar pra onde isso vai vir... Daí a pessoa... Vai ficar mais difícil ainda saber onde vai vir esse leite, né? Beleza... Tá... Vamos falar agora dos guarda-break... O que garante... E o que não garante... Os guarda-break do Sam... Opa... Bom... Quando você... Dá um guarda-break na pessoa... Você garante ataque leve... Como qualquer personagem, certo? Certo... Após o ataque leve... Já consegue entrar na forma ofensiva... Normal... Ou... Você consegue garantir... O zone ataque... Só que... Ele não é tão útil... Já que... O... O seu próprio dano já não é tão alto... Não passa de 30 de dano... Certo... Não vale tanto a pena assim... E ele é o único zone que gasta mais de 70% da estamina... Mesmo quando ele se sinta logo no primeiro ataque... Então ele não é tão útil... Já que você gasta quase toda a estamina... É... Ao menos que você vá matar o cara... Não vale a pena, né? É... Não vale totalmente a pena... Certo... E... Vamos pro Wall Splat aqui agora... Uhum... No Wall Splat... Você consegue... É... Só você... Tocar o cara pra... A parede... E mandar um ataque pesado... 45 de dano... Ou... 50 de dano... Do lado... Vocês melhor... Apagar por cima... Como sempre... Uhum... Então... Se eu to perto de uma parede... Eu consigo dar... Dar esse top hand... Sim... Normal... Certo... Só não pode trocar de direção... Se não fica... Fica lento... A guarda... Tem que estar com a guarda pra cima... Já? Já teria que dar... Você consegue trocar de guarda... Enquanto faz o movimento... Então não tem que usar... Tá... 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 Outra propriedade... Legal... Que é o que... Só o Renan já tem... É que... Mesmo sem estamina... Você consegue garantir... O ataque pesado... Por causa das suas propriedades... Você... Bem coladinho aqui na parede... Eu te empurro... No ataque pesado... E sempre vai garantir... O ataque pesado por cima... Mesmo sem estamina... É... Eu não consegui defender... Bom... Pelo lado... É diferente... Já que... Pelo lado... O ataque é muito mais alto... Sem estamina... Então você não consegue garantir... A punta... Os punish... Sem estamina... Opa... 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 Eu tô ruim de perda... Sem estamina... Você consegue... Mandar um ataque leve... E um ataque pesado... Certo... Certo... Leve um pesado... E quando você aparecer... Certo... Não vai precisar... Não vai precisar pagar mais... E se você conseguir... Bad Breaker... Você consegue... Empurrar pro cara... Pra frente... E dar um ataque pesado... Por cima... Porém... A mesma lógica... Funciona pra vingança... Se eu estourei a vingança... O cara caiu no chão... É mais fácil... Dar direto... Top Heavy... Porque você... Até consegue... Dar um leve... E um pesado... Mas vai depender... Muito da distância... O quão longe... O cara caiu... De você... Então... Olha só... É... Fica sem estamina aí... Se eu... Tipo... A parede... Estar muito perto... Eu consigo garantir... Os dois ataques... Normal... Como se tivesse... É... Como se tivesse dado um perto... Certo... Aham... Certo... Beleza... Agora... Vamos para os... Parrys... O que garante... O parry... Num ataque pesado... Bom... Num ataque pesado... Ah... De novo... Você só consegue garantir... O ataque leve... Nem o zone... Garante... Sabe? Aham... O mesmo ataque em área... Consegue garantir... Certo... Então... N... 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 O parry... O parry... No ataque... Pesado... Aliás... No leve... É... No leve... É... Quando eu separei o leve... Você consegue... Entrar na forma ofensiva... Certo... Bem rapidamente... Só que... Ele também... Exige bastante prática... Porque não é tão fácil... De início... Você conseguir entrar... Rapidamente... Não conseguir mandar um ataque... Pesado... Pra mim... Não tá dando muito certo... Não... Não tá dando muito certo... Não... Não... Não vai... Um certo trem... E o lateral... Não dá... Não dá tempo... Não... O lateral também dá... Ó... Dá um... Um leve... Pesado... Não... Eu digo... É... Não... Mas por exemplo... Sem entrar na... 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 Na forma ofensiva... Você não pode mandar simplesmente um ataque pesado... Não... Na forma ofensiva... Você não pode mandar simplesmente um ataque pesado... Porque... Vai demorar muito... Pra ele mandar um ataque pesado... Certo... Tá... Entendi... Então... Não... Então... A minha dúvida é o seguinte... Eu não garanto... Se eu der o Perry no Light... Eu não garanto nem esse Side Heavy aqui... Nada... Não... Nada... Ó... Pode ir... Manda um Light aí... Certo... Entendi... Não é garantido... É... Então... Com o Celta... Acaba que não... Não é um personagem que... Você precisa ficar dando o Perry com ele... Né... Mas você acertar o timing ali... Dos... Dos seus golpes... E esse... E esse... Crushing Counter dele... Né... A forma mais o... A melhor forma de se utilizar o Celta... Atualmente... Né... É utilizando a Rapper Amor dele... Na forma defensiva... Certo... Pra... Pra dar os trades... Certo... Aham... E... Na forma ofensiva... Usar os McBuck dele... Pra tirar os caminhos... Do conente... E causar os 40 de dano... Porque... Quase tempo você vai conseguir encaixar... Um chute... Ou um ataque... Ou um agarro... Um... 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 Certo? E é isso Isso aí, beleza, valeu galera Obrigado e até a próxima